Caraca, será que ele consegue acertar essa bolinha lá embaixo? Acho meio impossível, né? Mas beleza. Se ele errar, tá ganho pra mim. Não tem nem aquele falar, velho. Bora, mano. Cara, eu não sei. Eu não sei o que esses caras do 8 bolas pulmão, o que eles estão aprontando, velho. Eles estão acertando cada tacada, mano. Fala, seus papaficha! Quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações. Pra quem não me conhece, eu sou o Bico Gamer. E se você é novo aqui no canal, vai se inscrever agora e deixar o teu like nesse vídeo, beleza? Galerinha, saiu aqui dois eventos, certo? Essa semana. Hoje, na verdade, né? Saiu o evento de aniversário do 8 bolas pulmão, que é de 9 balas o evento. Já veio algumas vezes, mas caso você não tenha esse anel, eu recomendo que você pegue. Certo? É o Winstreet, mano. É dois palitos pra você pegar. E tem esse daqui, que dá peças aí do taco Wonderland, mano. O taco evolutivo, beleza? Vamos jogar umas partidinhas aqui nessa mesa. Eu vou jogar com o taco Wonderland, mano. E ele tá no nível... O meu taco tá no nível 20, eu acho. Ou nível 21. Ele tá tudo 5, mano. 5 giro, tempo, mira. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá tudo pela metade, mano. Tudo certinho. Nível 21. Deixa aqui nos comentários qual que é o nível desse teu taco aqui, Wonderland, certo? E, mano, o pessoal tava falando que esse taco aqui... Eu fui na de 10 milhões, né? Eu fui 10 milhões e veio 1 milhão, ó. Não entendi nada. É... O pessoal tá falando que pra deixar esse taco aqui no nível máximo, mano, é 880 peças. Será que é verdade, cara? Tem gente que fala que é 880, tem outras pessoas que falam que é 896. E só fazendo um comparativo, galera. É, os outros tacos que veio animado, evolutivo, era uma base, assim, de 600 peças, mais ou menos, pra deixar no nível máximo, né? E esse daqui, tipo assim, 600 peças já é bastante, né, cara? Agora, 800 peças, mano. Acho que a miniclip foi um pouco além, né? Caraca, 800 peças. E tem um esqueminha lá no calendário que diz que se você jogar o giro e ganho, você consegue ganhar peças do taco, né? Mano, eu tenho 6 mil e não sei quantas... 6 mil e lá vai xablau, mano, de giro e ganho, entendeu? Tem o giro dourado, que é 30 e poucos que eu tenho. E o giro normal, eu tenho 6 mil e alguma coisa, mano. Galera, vocês acreditam que eu girei 100 bagulhinho daquele e não veio uma peça do taco, velho? Então, eu não sei se aqui o dela é muito verdade, não. Entendeu? É mais fácil você ganhar peça aqui jogando evento e comprando pulpés, essas paradas assim, entendeu? Eu consegui 230 peças desse taco aqui já e ele ficou na metade, né, mano? Eu não sei se é 800 peças pra deixar ele full. Se alguém aí deixou, deixa aqui nos comentários qual que é o nível desse taco na tua conta, certo? E caso você tenha deixado o taco no nível máximo, deixa aqui nos comentários também quantas peças que é pra deixar ele no nível máximo, beleza? Se é 880 mesmo, 896 ou é 600, deixa aqui nos comentários, fechou? E se você é novo aqui no canal, mano, já se inscreve, seja muito bem-vindo. Tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira às 7 horas da noite, beleza? Vamos jogar mais um minho aqui, então? Ah, mano, vamos tentar achar uma de 2,5 porque no de 10 jogaram lá pra 500, cara. Quem sabe uma de 2,5 pelo menos nós acham, né? E outra coisa, cara, se quiser comprar ficha, nota, pulpés, primeiro link da descrição do vídeo, é só clicar que você vai vir falar comigo, fechou? Ó, mano do céu, agora sim, hein? Veio uma tacada inicial meio aloprada aqui agora que eu não entendi nada, mano. Mano, sempre que vem, quando eu peguei esse anel aqui, as 10 partidas que veio esse, essas tacadas meio doidas aqui, cara, eu não consegui derrubar uma bolinha, mano. Fiquei perdido, cara, não sabia pra onde tacar a bolinha, velho. Beleza, pegamos aqui o Sfabo, Sfabo, mano, da Romênia, certo? Tem o anel viking, pânzica lá, só o anel viking, né? Mano, esse cara aqui tá jogando meio cabuloso, né, galera? Vamos ver que esse cara vai aprontar aqui. Aquela bolinha azul dele tá meio mais ou menos pânzica lá. Ele vai dar uma pancada aí pra desbloquear lá, que eu tô ligado. Complicou mais ainda a bolinha dele. Bom pra mim, né? Bom pra mim que esse pânzica ganha mais duas peças do taco, mano. Vamos ver. Ó, ele tá jogando igual aloprado, mano. Ó, agora... O que ele vai fazer? Será que essa bolinha passa na direita? Ah, mano, se essa bolinha passar no meio é muita mentira, mano. Ah, galera, olha isso, mano. E o pior de tudo, né, ele ainda vai conseguir ganhar o jogo. Vocês acreditam nisso? Ele não vai de branca, entendeu? Ele não vai de branca, mano. E ele vai conseguir ganhar o jogo, ó. Olha isso, velho. Ele vai matar a bolinha no meio lá em cima e vai ganhar. Caraca, mano. O cara jogou igual a cara dele, velho. Por que que isso só acontece comigo? Vai de branca na direita lá em cima, mano. Vai. Não vai, né, galera? Não, nem se ele jogasse forte, mano. Caraca, mano. Jogou igual a carinha dele e ainda conseguiu ganhar a partida. Não, vamos na de 2,5 aqui mesmo. Pelo menos 2,5 achou partida, né? Na de 10 ele não achou, me jogou lá pra 500 caras, mano. Bora, galera. O que que vocês estão achando, mano? Esses eventos aqui que tá... Nossa, mano. Pegamos o Berrar, mano. Que Berrar? Que maluco aqui, velho. Beleza, né? Ó. Nossa. O que que eu faço nessa tacada inicial aqui? Não sei, mano. Aí agora, velho. Ah, eu vou só colocar um efeitinho aqui que eu não sei nem pra onde, ó. Dá só uma pancada aí e já era. Caraca, mano. Essas tacadas inicial aqui, galera. Não entendo nada. Deixa que o cara desbloqueie o jogo aí e vamos ver o que que dá, entendeu? Eu acho que a Miniclip trouxe essas tacadas inicial aqui porque todo mundo faz a mesma tacada inicial, né? Até eu faço, só que eu faço sem efeito. Mas é a mesma tacada inicial de todo mundo. Eu acho, mano. Que assim, foi uma boa essa bagaça dessa tacada inicial aqui. O jeito dessas bolinhas diferentes, entendeu? O que que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, beleza? Porque assim evita, né? De dar a mesma tacada inicial padrão e cair uma bolinha, entendeu? Eu acho que tinha que ser assim, mano. Em Berlim, nas outras mesas, tudo, entendeu? Ia ser mais imprevisível o jogo, entendeu? Aqui, mano, me lasquei, né? Porque eu não consegui dar a tacada inicial certo. O cara provavelmente vai fechar a partidinha aqui. Só essa bolinha roxinha dele que tá ruim, entendeu? Que eu acho que não passa... Agora já não... A preta que tá ruim. Agora é a preta que tá ruim, né? Beleza, mano. Só que como o cara... Já deu pra ver que ele é inteligente, mano? Ele vai deixar a roxinha por último. Isso que eu ia falar, mano. Só que, né? Meio que... Zicou o jogo dele aí, mano. Cara, esse daqui teve azar. Esse daqui teve azar, mano. Caraca. Será que ele consegue acertar essa bolinha lá embaixo? Eu acho meio impossível, né? Mas beleza. Se ele errar, tá ganho pra mim. Não tem nem aquele... Não tem nem aquele falar, velho. Bora, mano. Cara, eu não sei. Eu não sei o que esses caras do oito bolas por, mano. O que eles tão aprontando, velho. Eles tão acertando cada tacada, mano. Olha isso, velho. E vai bater na minha amarela e vai ganhar o jogo. Você quer ver? 200k de ficha. Agora que eu vi. Eu entrei na de 2 milhões e caiu... Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ô mesinha roubada, velho. Ô mesinha... Eu vou na de 10 milhões agora? E qualquer mesa tá caindo lá pra baixo mesmo? Cara do céu. Os caras tão... Eu acho que essa mesa aqui, galera... Como essa tacada inicial é meio aloprada, entendeu? Eu acho que o esquema é você jogar igual lu. Agora entendi. Agora que o cara começa a partida... Vem normalzinho a tacada inicial. Só pra mim que vem zoado. Eu não entendi isso daqui. Eu não entendi isso daqui, mano. Agora eu me lasquei. Pra mim a tacada inicial veio um pouquinho de bolinha aqui. Um pouco aqui. Um pouco aqui. Pá, não sei o que. O cara veio normal. Agora ele derrubou uma bolinha e vai ganhar o jogo. Mano do céu. Que isso, mano. Mais azarado de todos os azarados, galera. Nunca nem vi, velho. Beleza, né? Sousse. Ó, o jogo... Aperto aqui pro cara. A preta passa aqui embaixo só, né? Na esquerda. Vamos ver o que ele vai aprontar aqui, mano. Não tem muito segredo. A não ser que ele faça uma caca muito grande nesse jogo. O que eu acho meio difícil. Certo? Vamos ver, mano. Se ele pegar essa bolinha, provavelmente ele vai tentar mexer na preta. Não, ele vai pegar essa daí, ó. É, mano. Me lasquei, velho. É, galera. Hoje não é meu dia, mano. Tem dia, galera. Tem dia que parece noite, entendeu? Não adianta. Você pode jogar. Pode tentar. Fazer o que for, mano. Você vai perder. Certo? Ah, oito bolas pulso. Só que o cara aqui também vacilou, né, mano? Agora você vacilou. Pegou a tacada inicial padrão, mano. E não conseguiu fechar o jogo agora. Agora você entregou. A não ser que essa bolinha passe aí, mano. Se essa bolinha passar, cara, aí... E o pior é que eu acho que essa bolinha passa, entendeu? Mano, se esse cara acertasse essa bolinha ali, ia ficar semi-nervoso, galera. Beleza. Vamos concentrar. Ó, vamos catar essa bolinha aqui. Certo, mano? Com o máximo de cuidado do planeta Terra, mano. Porque eu já vi que eu tô zicado hoje, ó. Pega essa daqui. Daí tem que te ouvir. Tem que dar ali. Pá, não sei o quê. Vamos catar essa. Cara do céu. O que tá acontecendo, oito bolas pulso? Por que você tá assim comigo, mano? Você tá de mal comigo, cara? Agora eu já vou pegar aquela... Aquela roxinha lá, ó. No telefone. Pá, não sei o que lá. Por quê? Porque essa bolinha aqui tá chata mesmo, entendeu? Então, já se livra dessa bolinha aqui de uma vez, mano. Certo. Agora, o que que a gente vai aprontar? Agora a gente vai... Ô, Prince. A dica foi embora, galera. O cara que tu... Então, galera. Joguei acho que quatro partidinhas. Ganhei duas. Né? A primeira e a última. E as duas do meio, mano. Eu perdi porque... Putz, os caras são muito cagão, mano. Mas é isso, galera. Deixa aqui nos comentários quantos... Qual o nível do teu taco aí, Wonderland, certo? E quantas peças é pra deixar no nível máximo, certo? Eu acho que 880, 890, mano. É muita coisa, certo? Eu não sei se é tudo isso. Deixa aqui nos comentários se você já deixou o taco full. E confirma pra nós quantas peças aí são. Fechou? Um grande abraço a todos vocês. Fui, seus bicudão. É nóis.